E a polícia civil conseguiu prender o último envolvido no assassinato de um PM no mês passado em Ceilândia. A gente vai falar com o Tatuzinho agora pra saber como é que a polícia conseguiu chegar nesse último suspeito. Tatuzinho, você vai relembrar esse caso pra gente. É o caso do rapaz que morreu por causa de um super carro, com um super equipamento de som. Já era alertado pelo pai. É dessa história que a gente tá falando, né? Boa tarde pra você. Com certeza, Neila. Boa tarde pra você a todos ligados agora no SBT Brasília. Esse caso, como você sabe muito bem, Neila e nossos telespectadores, ele aconteceu no último dia 16 de novembro, onde estava o policial militar lotado, que era lotado no batalhão do Paranuá, o Alisson Holanda, de 28 anos. Estava na companhia de mais dois amigos, uma mulher e um homem, quando esses suspeitos passaram pela porta da casa dele e ali eles anunciaram o assalto, a tentativa de roubo, que terminou com o PM baleado. Ele chegou a ser socorrido na época para o hospital regional de Ceilândia, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Um tiro que acertou o peito dele. Ali no momento, Neila, a polícia toda enganjada, tanto a PM, bem como a polícia civil, chegou até a prisão de três suspeitos. Uma mulher e dois homens. Eles foram detidos na época, ali já pelo crime de latrocínio, e a polícia precisava chegar até o quarto suspeito, principalmente, ele que teria atirado contra o policial militar. E foi isso que aconteceu, Neila. Após aí dias de investigação, a polícia, com a ajuda de testemunhas e principalmente a perícia do carro utilizado pelos criminosos, chegou até o quarto e último suspeito, um jovem de 21 anos de idade, que é o responsável por atirar, que acabou tirando a vida do PM com um tiro no peito. Esse rapaz, ele foi preso aí em virtude de um mandado de prisão, hoje pela manhã, por meio de uma operação dos policiais aqui da 19ª DP, que fica no Pé Norte. Inclusive, ele já tem passagens por homicídio, receptação, furto e também porte ilegal de arma de vogue. Então, Neila, o trabalho com relação ao crime que tirou a vida do PM já foi encerrado, concluído pela polícia civil e agora já vai remetido aí ao Poder Judiciário para definir o futuro desses suspeitos que foram indiciados aí pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Olha, o delegado que cuida do caso do assassinato de um PM em Ceilândia deu detalhes hoje cedo sobre a prisão do último suspeito de cometer esse crime. A gente volta a falar com o Tatuzinho agora como prometido, porque parece que os assassinos não sabiam que a vítima era PM. Mas mesmo que não fosse, não podiam cometer o crime que iriam cometer. Não importa se é PM ou se não é PM. O fato de ser PM só complicou ainda mais a vida deles, né Tatuzinho? O ADP que fica no Penoche, a delegacia é responsável por essa investigação, que chegou hoje até o quarto e último suspeito de movimento à morte do policial Alisson Landa, de 28 anos. E quem vai dar detalhes de como foi essa prisão hoje, que inclusive foi uma operação que os policiais cumpriram mandados aí, chegando até o quarto elemento, né, de 21 anos de idade, é o delegado-chefe adjunto aqui da décima na delegacia, que é o Tiago Peralva. Doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que foi que vocês chegaram até a prisão desse rapaz, o último suspeito? Primeiramente, boa tarde, boa tarde a todos. Nós passamos a analisar todos os elementos que nós conseguimos angariar no bojo do inquérito policial e verificamos, inclusive, através do relato de uma das testemunhas, que presenciou os autores, os dois autores que tinham adentrado a casa do policial militar, ela presenciou eles empreendendo fuga após a troca de tiros. E essa testemunha nos confidenciou que observou que os dois autores adentraram o carro, o Fox branco que dava apoio à ação criminosa, pelas portas traseiras, o que evidenciava que havia duas pessoas na porta de jantreira. Então nós conseguimos concluir que havia grande possibilidade de ter mais um elemento que não havia sido identificado. Assim sendo, nós conseguimos chegar até a qualificação desse quarto elemento através da perícia papiloscópica que localizou fragmentos de impressão digital deste meliante na porta traseira do lado direito, o que corroborou com o depoimento dado pela testemunha que viu os dois autores adentrarem o veículo pelas portas traseiras. E não somente quanto a isso, nós também verificamos através de imagens de câmeras de segurança que o meliante que portava arma de fogo e adentrou a residência do policial militar com a arma em punho estava trajando calça e casaco. E os dois autuados do sexo masculino que foram presos em flagrante 30 minutos após o crime estavam de bermuda. Então nos levou a crer e ter certeza que este meliante que estava de calça e casaco havia se furtado a ajuda de levar o meliante que foi baleado até o hospital para procurar atendimento médico. Até porque é racional pensar que jamais o meliante que havia disparado contra o policial militar e que portava arma de fogo ia buscar algum atendimento médico hospitalar para outro compasso que estaria ferido. E nós intimamos novamente as testemunhas oculares que estavam dentro da casa do policial militar quando os fatos ocorreram e uma das testemunhas reconheceu com total certeza este meliante que foi preso hoje com um autor que vestia casaco, calça e que efetou o disparo de arma de fogo que ceifou a vítima do policial militar. Doutor, inquérito encerrado. Inclusive hoje de manhã vocês cumpriram esses mandatos, mandatos de busca e apreensão, prisão preventiva inclusive na casa do autor de 21 anos. Ele foi detido no PSU. Com ele foi encontrado alguns materiais inerentes possivelmente ao crime do dia? Sim, o inquérito foi concluído. Eu indiciei todos os quatro autores pelo crime de latrocínio consumado bem como pelo crime de associação criminosa armada tendo em vista que nós conseguimos aprofundar as investigações também no tocante a esse ponto e verificamos que se trata de um grupo criminoso especializado em roubo de veículos e que eles foram à casa do policial militar para roubar o veículo dele. Inclusive eles foram reconhecidos em crimes anteriores inclusive um crime ocorrido no ano de 2020, no mês de janeiro, na cidade de Águas Claras que a vítima reconheceu um dos autores desse fato criminoso que seifou a vítima do policial como sendo o autor também do crime praticado contra ela. Inclusive detalhou dizendo que havia um fox branco com a mulher dirigindo que bateu todas as informações com o crime ocorrido. Hoje, durante os cumprimentos dos mandatos de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar nós apreendemos três casacos de posse do autor que foi preso hoje que possivelmente um dos três casacos foi utilizado no crime e também apreendemos droga e ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Aí, Neila, doutor Tiago Peralva, dando detalhes aí da prisão desse quarto e último suspeito todos os quatro indiciados pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte com relação à morte do policial militar, o Alisson Landa, de 28 anos. Neila. Obrigada, Tatuzinho. Obrigada, doutor Tiago. Coloca o carimbo aí de resolvido, um alívio para a família e para a comunidade que era refém constantemente das mesmas pessoas.